A gente sempre fala aqui no Juicy Santos que a gente tem que valorizar o que é da nossa terra E uma história que nem todo mundo sabe é que a caipirinha, que é um brinque, que é sinônimo de Brasil Nasceu aqui em Santos Qualquer apreciador de caipirinha sabe que a pinga artesanal não dá boa caipirinha Porque o aroma e o paladar do carvalho ou bálsamo onde foi envelhecida Assim como seu sabor acentuado vão interferir no resultado final da mistura O recomendável é fazer a caipirinha com a cachaça mais forte porque ela vai ser diluída com o gelo E deve ser branca sem o sabor da madeira para não interferir com o limão, de preferência o galego Isso quer dizer que a cachaça industrializada é melhor para fazer a caipirinha do que a pinga artesanal E é justamente por causa disso que a origem da história da caipirinha começa aqui em Santos, no litoral de São Paulo O primeiro engenho de cana-de-açúcar do Brasil, que é o engenho dos Erasmus, construído em 1530 Fica no sopé do Morro da Nova Sintra, local onde moram até hoje descendentes de portugueses açorianos e da Ilha da Madeira No local havia na metade do século XX diversos alambiques e considerável plantação de cana-de-açúcar O morrão, produzido no Morro da Nova Sintra, famoso na década de 50, era uma pinga artesanal que era comparável às melhores de Paraty No entanto, a cachaça industrializada, também vendida em garrafas na região, Três Fazendas, Tatuzinho, Pirassununga, Velho Barreiro e Pitú Era originária da região de Piracicaba e Adiasências E portanto, vinha do interior de São Paulo e era chamada pelos caissaras da região de Cachaça Caipira Para diferenciar da pinga artesanal ou morrão, que era nobre demais para ser misturada com gelo e limão Caipirinha foi o nome dado à mistura feita com cachaça do interior Diferenciando-se desde o nome do morrão, que era para ser degustado puro A caipirinha era conhecida desde o final dos anos 50 em qualquer lugar de Santos e aqui do litoral paulista Desde o Internacional Parque Balneário, o Meca da Elite e dos turistas paulistanos O Cassino Atlântico, os restaurantes A Balneária, Boa Vista, Olímpia, Gáudio Até as barracas de praia e qualquer botiquim As pessoas sabiam fazer uma boa caipirinha Quanto a isso, é muito intrigante o fato de que até locais sofisticados de Santos Aceitaram difundir uma bebida que era totalmente desprovida de status na época Feita com a popular e mal vista cachaça É legal a gente entender o cenário que a gente estava vivendo naquela época A gente está falando de uma Santos no final da década de 50 e início da década de 60 E tinha uma forte questão cultural aqui A cidade era o local perfeito para o surgimento de qualquer produto que representasse o novo, o diferente E traduzisse o nacionalismo que aflorava entre os jovens Numa cidade que era revolucionária e conhecida como Cidade Vermelha No meio cultural a gente tinha por aqui Gilberto Mendes, Pagu, nossa Patrícia Galvão Plínio Marcos, Geraldo Ferraz, Sérgio Cláudio Momberti Que era uma turma que dava o tom do inconformismo da vanguarda da época No esporte, era a era do fantástico time do Santos e de Pelé E a gente também está falando das bocas Que tinham a maior concentração de boates por metro quadrado do Brasil Sendo um importante polo turístico e de difusão cultural e interação com o mundo inteiro Graças ao maior porto da América Latina E nesse ambiente é fácil compreender o sucesso de uma bebida que representava a brasilidade O popular e que graças ao limão macerado e ao gelo Um adendo aqui gente, vale lembrar que os refrigeradores só chegaram no Brasil no final da década de 50 E só tornaram o gelo popular a partir daí O gelo deixava o paladar mais suave, menos agressivo do que a cachaça in natura Só que ao mesmo tempo conservava o jeito da bebida de gente forte e poderosa Bem ao gosto dos estivadores que predominavam no cenário sindical, político e econômico local Tem uma história curiosa que em 1975 O universitário foi convidado por uma pingada em Piracicaba Que não passava de um churrasco universitário com um clima local Na viagem de Santos até Piracicaba e no interior de São Paulo Os ocupantes daquele carro pararam em um bar de beira de estrada e pediram ao balconista uma caipirinha A reação do balconista foi violenta porque ele achou que era uma ofensa às mocinhas locais O homem só se acalmou quando explicaram que caipirinha era uma bebida com sumo de limão, cachaça e açúcar Então o homem sem pestanejar tirou a garrafa do refrigerador com a batida de limão E ofereceu aos clientes Só que não era bem aquilo que eles queriam E aí eles explicaram o que era a caipirinha que eles queriam E o dono do bar ficou bravo e expulsou todo mundo do botiquim Isso só reafirma que o nome caipirinha não nasceu no interior de São Paulo Onde era ofensivo para os locais Diferentemente do morador do litoral, que chama o do interior de Caipira pelas costas E o do interior, por sua vez, chama o nativo do litoral de Caissara Nesse contexto, por evidência, o nome da bebida não poderia surgir no interior de São Paulo E sim no litoral de São Paulo Apesar de amplamente difundida no litoral de São Paulo, da Praia Grande até São Sebastião Em 1975, a caipirinha ainda não tinha status para frequentar os restaurantes e hotéis sofisticados Fora do litoral É dessa época a campanha do rum bacardi Que vai tornar a bebida aceita socialmente em todo o Brasil A caipiríssima da bacardi era a caipirinha que substituía a cachaça pelo rum Essa campanha fazia parte do esforço mundial da bacardi Para tornar-se a líder mundial de coquetéis de misturas diversas A bacardi aproveitava a bebida local e a trocava pelo rum A partir da caipiríssima, a bebida entrou em ambientes nunca antes permitidos a cachaça Daí passando para a caipirosca, que é a receita com vodka E depois voltou para a cachaça, porque aí é só uma questão de gosto, moda e outra inferência dos estrangeiros Então, minha gente, a caipirinha é mais um motivo para exercer o que a gente chama aqui no Juicy Santos de orgulho caissara O coquetel conhecido como caipirinha surgiu no final dos anos 50 como uma bebida de praia Influenciada pelas barracas de praia e balneários, combinando sol, praia, tempo de relaxar e férias O seu nome deriva do hábito local de chamar o que vinha do interior de caipira Somado a caninha industrializada, que era o que se tomava em Santos na época, que era caipira Portanto, a gente tem a caipirinha com maior respeito, com maior carinho, batizada aqui pelos caissaras A gente agradece por você ter assistido esse vídeo até aqui E quer te contar que a gente fez todo esse conteúdo totalmente baseado no livro A Terra da Caipirinha, do pesquisador e caipirólogo Marco Antônio Batam Que a gente pegou lá no site da Fundação Arquivo e Memória de Santos, a FANS E a gente também quer agradecer ao Raidaut, que fez essas imagens lindas pra gente ilustrar esse conteúdo Não esquece de enviar esse conteúdo pra alguém que adora caipirinha Deixar seu like, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo